Música 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 Hoje são 13 de agosto Aqui vamos com uma aula mais E hoje Vamos falar sobre Números de Names Na última aula a gente voltou a falar Sobre a escrita dos números E uma aula antes a gente falou Sobre esse assunto aqui Que é bem legal que o more Que significa mais O fewer que significa menos E o the same que significa o mesmo Tanto E a gente fez essas duas atividades aqui Uma na página 67 E uma na página 68 Na última aula A gente falou sobre a escrita dos números E a gente E eu demonstrei pra vocês A escrita dos números Naquela telinha em branco Lembram? E passei essa atividade aqui Na página 69 E aqui vocês tinham uma atividade Pra fazer Que era para vocês colocarem A quantidade Dos objetos que tem aqui Nessas figuras No caso são somente frutas Only fruit And also write the name of the number E também para escrever a escrita dos números Tá bom? Aqui nessa parte A gente tem Cut out the numbers and words From page 87 Na página 87 Vocês tem Lá os números E as escritas Só que eu queria que vocês escrevessem Pra praticar um pouquinho Essa escrita Tá bom? E colassem aqui Tá? Então vamos lá Eu vou fazer aqui a correção Dessa tarefa E confiram aí Com a de vocês Let's go I have to count the apples Let's count the apples with me One Two Three Four Five So here You're going to write the number Five Ok Próxima parte Escrever o nome do número Let's go It's F I V E Five Muito bem Próxima parte We have tangerines Can you count the tangerines? Let's go One Two Three Four Five Six So here You write the number Six And here You write the name Of the number Six Ok Próxima parte We have a mango How many mangoes can you see? Only One mango And here You put the number Here You write the name Of the number One One Muito bem Next part We have strawberries How many strawberries? One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Strawberries Let's write the number Number nine And here You write the name Of the number Nine Muito bem Próxima parte Vou apagar essa parte aqui Tá bom? Confira aí com onde vocês E vamos descer aqui para a outra parte Temos aqui essa parte já respondida Four 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 Cherries One Two Three Four Here we have watermelons Do you like watermelons? I like watermelons So let's write the name The number is number Three And the name of the number is T H R E E Three Okay Here we have kiwi So one Two Three Four Five Six Seven Eight Kiwis Two grapes And Ten Bananas So you write the number here One And zero It's number ten And here you write the name of the number Ten All correct Very good Students Muito bem Meninos Aqui A gente tem uma outra atividade para casa Vou explicar a atividade aqui para vocês E com isso a gente encerra essa unidade aqui De math De matemática Então vamos lá Atividade bem simples Que dá para fazer bem rapidinho Let's go Number names Ainda sobre os nomes dos números Olha Aquela palavra novamente gente Match Match quer dizer Relacione Ou então assimile E você vai Assimilar aqui a quantidade dos objetos que tem Com O seu nome aqui Com o nome do número que tem nessa coluna do meio Nós temos aqui até o number six One Two Three Four Five Six And question number three Make each group have the correct number Tá O que que pede nessa questão gente Ele quer que vocês acertem a quantidade Tá Se vocês forem ver A quantidade está errada É para ter Five Mas tem somente One Two Three E o que que é para fazer Let's draw Two more cars Então aqui a gente vai desenhar mais Dois carrinhos Para completar os Five E é isso gente A nossa atividade de hoje É essa aqui na página 70 E até a próxima aula Bye Bye